Gente, tô chegando aqui na quadra da Imperatriz Leopoldinense, que eu vou bater um papo com o Leandro Vieira, carnavalista da escola, que vai falar um pouquinho do enredo da escola pro carnaval de 2023. O enredo, que eu vou pegar uma cola porque eu não decorei o nome todo, hein? O aperreio do cabra, que o ex-comungado tratou com má querência e o santíssimo não deu guarida. Meu Deus, do que que se trata? Então, o enredo é baseado aí em alguns cordéis que vai falar sobre a morte de Lampião, que Lampião quando morreu, tentou ir pro inferno, não conseguiu, tentou ir pro céu também, não conseguiu. E é sobre esse bate-papo que eu vou conversar daqui a pouco com o Leandro. E olha, quem tá chegando agora no canal, já sabe, né? Curte esse vídeo, se inscreve, manda pra Gerardo nos grupos de WhatsApp, Facebook, manda pra todo mundo. E bora lá dar esse passeio. Encontrei o Leandro Vieira aqui agora, Leandro. Eu já quero começar te perguntando o que todo mundo quer saber. Lampião, ele começa morto ou ele morre no meio do desfile? Não, ele morre no meio do desfile. Morre no meio do desfile pra poder a gente começar essa trama, né? Essa peleja, esse aperreio de ir ao inferno, ir ao céu, pra onde vai, né? Pra onde vai essa figura que morre, historicamente, uma figura que morre, morre numa emboscada, tem a cabeça separada do pescoço e começa a sua peleja. Essa peleja delirante, né? De bater no portão do inferno e não conseguir entrar. E de bater no portão do céu e não entrar também. Eu fui lá ler o Cordel e aí fica vago, né? O Lampião, ele tá ainda vagando por aí, não conseguiu nem subir nem descer. Isso. E eu já quero saber, você vai conseguir poder me dar esse spoiler? Você vai poder contar onde que ele vai terminar ou não? Sim, a sinopse conta, né? A sinopse diz exatamente isso. Na verdade, esse enredo, ele permite o delírio. Que era uma coisa que eu já queria explorar nos meus carnavais de alguma forma, mas eu precisava da virada da chave. A virada da chave é a troca da escola, né? Eu desenvolvi um caminho na escola onde eu trabalhei anteriormente. E trocar de escola é também trocar de chave, é pensar outros caminhos conceituais, são outros caminhos narrativos. Então eu sempre quis também experimentar essa ideia da abstração e do delírio. Esse Lampião que não consegue abrigo no inferno e não consegue abrigo no céu, desce a terra para viver no imaginário coletivo do que é a cultura nordestina. Então a sinopse conta que ele desce como uma espécie de pensamento coletivo. Ele se mistura na massa de trabalho, por exemplo, do mestre Vitalindo. O imaginário de Lampião está na indumentária de Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, quando inventa este personagem que vai se tornar o rei do baião, que vai se apresentar na televisão, que vai se apresentar no rádio, ele constrói a indumentária do cangaceiro nordestino que é inspirado, mais do que inspirado, é criado por esta figura extraordinária, que é uma figura estética. Porque o Lampião tem isso, né? O Lampião é esse bandido, é esse herói, que é também, mas independente do questionamento de ser bandido ou herói, é um homem que dita a moda, é um artesão do couro, é um artesão do bordado, é um homem que se enfeitava. Então o imaginário estético do Lampião é o imaginário do homem do Nordeste. Quando a gente imagina o homem do Nordeste, quando a gente imagina a dança do Nordeste, quando a gente imagina o chachado, quando a gente imagina o nordestino como um homem valente, a gente imagina uma construção que é o estereótipo construído a partir da imagem do Lampião e da cultura do cangaço. Então, sem abrigo no inferno e sem abrigo no céu, ele passa a povoar o imaginário nordestino. E é esse imaginário nordestino que é o abrigo eterno de Lampião. Essa questão sua de virar a chave, tem também uma virada estética? Você está pensando... Porque quando a gente pensa nos seus carnavais, Mangueira, que foi o que mais te marcou, que a Imperatriz você fez um ano, só a Impera e o Serra no ano. A gente tem uma paleta de cores, que é uma paleta de cores mais suave. É uma das cores que pode dizer que... Discordo. Mas eu acho suave, acho que tem um bebezinho ali no meio. Não, discordo, porque eu acho que... Talvez exista um carnaval ou outro que tenha tido essa marca. Mas eu discordo porque, por exemplo, o carnaval de 2019, que é um carnaval muito marcante na minha trajetória recente, ele está longe de ser um carnaval marcado pela cartela suave de cores, por exemplo. Como, por exemplo, esse carnaval de cartela de cores suaves é muito o carnaval de 2017 e 18, que é diferente do carnaval de 2016. É porque essa cartela suave, talvez tenha sido uma cartela que eu usei quando quis combinar tonalidades de verde e rosa, que já foi diferente do meu último verde e rosa, que foi bem mais intenso. Então, essa cartela bebê, que às vezes eu vejo as pessoas comentando, era uma cartela específica de dois carnavais. Mas eu entendo o que você pergunta, porque cada enredo demanda uma cartela cromática, cada enredo demanda uma textura, cada enredo demanda um formato. Esse enredo demanda um formato diferente dos que eu já fiz. talvez seja um enredo muito mais debruçado, de uma forma mais ampla. Ah, outro enredo que eu não usei, outro desfile que eu não usei, uma cartela bebê, como você sugere, foi o do Jesus e o do Império. Mas esse enredo da Imperatriz, ele sugere outra cartela cromática. O inferno, ele sugere outras cores, o céu sugere outras cores, o cangaço sugere outras cores. Então, assim, sugere uma cartela mais vibrante. Eu acho que... Eu estou trabalhando isso agora, estou fazendo uns figurinos e tal, mas eu acho que é uma Imperatriz mais colorida, né? Porque, diferente do que muitas pessoas pensam, o cangaço não é essa estética do barro marrom, né? Pelo contrário, o cangaço é essa estética desses homens e dessas mulheres que se enfeitavam para surgirem como como vultos quase que carnavalescos, né? Os cangaceiros eram personagens enfeitadíssimos, coloridíssimos, que dominavam o cenário, sim, marcado pelo barro do chão. Então, eu acho que é uma... Acho que o versão carnaval muito colorida, com uma pegada muito colorida, com essa possibilidade de... de cor densa, sabe? Da cor do céu, né? Da cor do inferno, da cor do Nordeste, da cultura nordestina. Olha só, eu estou indo embora aqui da quadra já, então comenta aqui para mim no vídeo o que vocês acharam desse enredo da Imperatriz para 2023, falando aí sobre Lampião. Deixa aqui nos comentários. Bye, bye e até o próximo vídeo.